E aí pessoal, beleza? Emi Molina aqui, continuando a análise aqui do São Luís Rápido e Blitz, né? Tínhamos parado na terceira rodada, né? Tinha analisado a terceira rodada, já rolou a quarta, a quinta, a sexta, também a sétima e nesse momento está acontecendo a oitava. Então vamos ver primeiro o que rolou na quarta rodada aqui. Vamos começar pelo empate do Aronian com o Lennier, vamos ver se teve alguma coisa fora do normal. Um bispo D2 esquisito aqui na semislava, não sei se é ruim, mas um desenvolvimento curioso aqui. Bispo D2, torre C1, não é muito usual. Mas também não sei se é gravíssimo. Cavalo é 4. Se tomar aqui, vai ter algum descoberto, né? E depois toma em B7, né? Tá. Cutucou a torre. É, tem um pio isolado. Tem que ter cuidado com o bispo A5, né? Uma ideia perigosa. É, assim, tem um pouco de atividade com as peças, mas tem um pio isolado, né? Então, vamos ver como é que o preto vai anular essa certa iniciativa. Por enquanto, segue trocando algumas peças, agora vai no finalzinho de pio isolado, o que é bom para as pretas. Se livrou do pio isolado e agora vai defender uma posição com o pio a menos. Então, obviamente, deu um pouco errado aí o meio-jogo e a abertura para as brancas. Mas não quer dizer que isso vai gerar vitória, né? E repetiu aqui, nem quis muito tentar. Quisito. Tá. Vamos ver agora a vitória do Firula em cima do Naka. Eles que tiveram uma pequena rusga lá no Campeonato de Bullet, né? Mas eu acho que já ajeitaram. A3 para seguir B4 e resolver rápido essa história do peão. Esse peão não está caindo porque sempre tem um cheque, golpe típico da francesa. Ah, ele jogou com gambito, esse gambitinho aí que o pessoal tem feito. Inclusive, é uma partida importante lá no zonal 2.4. Eu perdi para o Evandro esse tipo de posição, infelizmente. É, mas aqui o Naka não saiu muito melhor do que a minha não, viu? Tá bem torto aqui o preto. Não deu certo essa abertura das pretas. Todo esmagado aqui, essa dama. Pirula aqui, tá? Apertando. Rolou uns lances ainda equivocados. O que acontece se tomar aqui? Ah, toma e cai o peão, né? E depois o cavalo G5, né? Ou até cavalo G5 direto. Que é o que aconteceu agora. Posição aqui. Tá chegando um torcer 8 aqui, né? Um bispo com as opostas muito desagradável para o Naka. Esse peão fixado, esse aqui na boca do gol. Ixi. E aqui se jogar esse... Eu penso que joga torre C8, né? Ataco o bispo e depois fica um torre C7, bispo a B6. Aquele peão em A7. Aqui já rolou um desvio, né? Se tomar, eu tiro a torre e faço o dama forçado, né? É, aí. É, agora com esse peão na sétima. Tendo um peão a mais. Final de 2 daqui é... Muito tranquilo. Esse contra-jogo aqui tá muito lento. F3 bloqueia tudo. H3 é mero desespero. Cortou o rei. E agora é só subir o monarca. E vai ganhar bem passo. Muito bem jogado aí pelo menino Firula. Firula, tem hora que ele joga uns games aí de cinema. Caruana e Vachier. Vamos ver. O Vachier e suas Grunfelds barra Índias do Rei. Ué, o Caruana aqui tá jogando uma linha que parece meus repertórios de Blitz online. Claro que é uma versão melhorada sempre, né? Tá. Até agora, nada demais. Essa manobra de Bispo aqui, Bispo aqui, um negócio esquisito, né? Muito esquisito. Nossa, essa dama aqui. Caruana, Caruana. Se bem que ele tá meio que desafiando o Vachier. Ele falou assim, prende minha dama aí. Prenda, minha dama. É, agora é o seguinte. Se tirar a torre, cai o cavalo, né? Uh, olha a daminha aí. Perdeu uma qualidade aí. E o Bispo não vai ficar preso, se é que ele pensou que ia ficar, né? Agora, com qualidade a mais. É só trabalhar. Tá tentando trocar as damas. Uh, rolou um... Um golpe aqui, um duplo twist carpado aqui. Vachier ludibriou aqui, o... Aí deu perpétuo. O computador tava começando a gostar do preto aqui. Deu um golpe ali, aquele cavalo G5, né? Vamos ver. Nepo e Wesley Safadão. Inglesinho. O Nepo tem jogado muito inglês. Agora tá uma versão da Taimanove, né? Só que é uma Taimanove, digamos, invertida, né? É uma Taimanove com um tempo a mais, né? Já saiu trocando tudo. Tem o par de Bispo. Mas... Já nem tem mais o par de Bispo. Agora vai jogar Bispo e Torres contra Cavalo e Torres. O que geralmente é um pouco melhor pra quem tem o Bispo. Mas, assim, muitas vezes é uma vantagem simbólica. Vamos ver se é o caso aqui. Depende muito como é que vai ser a técnica, né? Encaixou um E4 interessante aqui. Mas levou um contra aqui que... Não sei se... Tava previsto. E aí, final de dois, a gente sabe que sempre empata, né? Nossa! Tá certo isso? Caramba, esse final aqui eu teria medo de entrar. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Deu certinho o tempo, hein? Mas aquele mecanismo de contagem que eu usei ali, ele geralmente resolve. Duelo aqui dos Prodígios. Uma linha esquisita aqui do Pragnan. Tá um pouco sem desenvolvimento, mas... Até que resolveu. Tirou da reta, né? Defendeu o duplex. É, Roque falando só opostos. Com o par de bispo. Ué, pera aí, eu não entendi aqui. Não entendi. Se eu simplesmente, por exemplo, tomar, tomar e tomar. Vai tomar aqui, né? Aí é obrigado a tomar. E no mínimo já infiltra aqui, né? Mas o computador fala que ganha é dama G2. E perde uma peça, né? E esse aqui não tá funcionando por causa desse. Aí fica duas peças caindo. Mas jogou dama C2, interrogou. E agora conseguiu salvar a peça ali. Mas ainda assim a poção tá perigosa na ala do rei, né? Não é porque trocou as damas que o ataque acabou. C5, bela jogada. Pra ganhar as casas pretas. Abriu a posição pro par de bispo. E ainda assim tá interessante aqui. Eu não queria tá de pretas não, viu? Aí tentando um perpétuo, mas o rei não poderia escapar pra cá? Não pode tomar que leva... Quer dizer, pode, pode. A torre cobre, né? Ah, mas ele jogou esse aí que é mais fino até. Final de tos é terra de ninguém, como bem sabemos. É, aplicou um golpinho aqui. Mas não sei se... É grandes coisa. As tos na sétima que compensam qualquer material a menos, né? Não pode tomar em A4 que leva mate. Agora pode, porque agora as tos perderam a conectividade ali. É, e agora vai empatar, né? Um pão pra cada lado, um pão pra cada lado. Não tem muito o que dizer. É, aí... Bobagem. Esse final aqui é bobagem. Tá. Então, isso aí foram os resultados da quarta rodada. Só tivemos uma vitória na quarta rodada, que foi a vitória do Firuza. O restante tudo impactou. Então, vou deixar aqui até o diagrama final. Então, é isso aí. Depois a gente vai ver nos próximos vídeos as outras rodadas. É a quinta, a sexta, a sétima. Então, é isso aí. Valeu. Abraço. É nóis.